Eu sei que você não gosta de introdução, mas... Olá, galera do YouTube! Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos, do canal Viagens do Roger. Pessoal, é rapidinho. Hoje, vamos juntos conhecer a cidade da Serra, localizado na Grande Vitória, litoral do Espírito Santo. Espero que vocês curtam essa filmagem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que morrem de curiosidade de conhecer a cidade da Serra. Vai ter muita coisa interessante e hoje tem uma novidade. Alô, testando um, dois, três, quatro. Olá, galera do YouTube! Estou aqui com a Lari. Dá oi, Lari. Oi. Você é de onde, Lari? Hoje, é para! Pela primeira vez, a Vitória vai participar das gravações e vamos juntos no lavar a terra. Preparada, Vitória? É a primeira aparição da Kombi Vitória no Paulistano S. E já começamos com um bom estilo. Olha que lugar espetacular estamos. Olha aqui, ó. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês todas as praias da cidade de Serra. Se você é louco para vir para o Espírito Santo e conhecer as praias da cidade de Serra, siga no vídeo de hoje que vai ser bem irá. Vamos conhecer todas, todas, todas de ponta a ponta. E vocês escolhem. E vocês dizem no final, comente aqui embaixo qual a praia mais bonita que vocês acharam da Serra. Combinado? Então partiu desbravar as praias da cidade da Serra. E Serra não fica na Serra. Serra fica no litoral. Chegamos na primeira aparição da Serra. Primeira praia da Serra depois de Vitória. Estamos aqui na praia de Carapebus. Cara, é uma praia bem tranquila, pouca movimentada. E eu estava conversando com o surfista aqui, ele falou que tem uma trilha que eu pego para cá e lá tem um lugar muito doido, com uma vista espetacular e tem ondas. E eu estou bem em raiz, né? Pézão no chão, estou me sentindo praieiro. E agora vamos pegar a trilhinha, tem que pegar por aqui e vai embora. E partimos ver as praias onde o pessoal pega a onda. E uma informação, na parte de lá fica CST, CLT, alguma coisa assim. Vamos conferir, vamos conferir, conferir, conferir. E aquele cara que a mulher está apanhando aqui, deixou o carro morrer mil vezes. Está fumando bêbado. Tem as pessoas. Uma observação. Isso aqui é um monte de pedras de corais. Na parte de cima tem uma trilha que você pega pela mata para ir na outra ponta da praia. Olha pessoal, observações. Roger. Ruts. Que Ruts? Nada. Guide andando na praia de bota. Quem é Nutella? Você. Por quê? Quem está de bota na praia? Você não queria nem andar aqui, você queria ficar andando lá em cima. Está Nutellão. Vai, eu do Nutella. Nutella de bota e meia. E o Marcio está querendo cagar. O Marcio sempre disse que ele quer cagar. Não, eu estava olhando aqui, é um lugar legal para montar a barraca, mano. Sim. Agora eu voltei da trilha. Onde será que vai levar essa trilha? Top, né? Chegamos na outra parte. Aqui tem ondas maiores, está vendo? Olha. Mas cadê o surfista? Então a praia do surfista é na ponta de lá. O interessante dessa praia é que a maré está baixa e fica com bastante piscinas naturais com águas cristalinas. E é muito pouco movimentada. E uma dica que o pessoal sempre pede nas gravações, falar o tipo de areia. Bom dia, você já faz? É, isso aí. E essa areia aqui é uma areia grossa, não é aquela areia fininha. Você pode andar tranquilamente, que não incomoda muito, ó. É areia grossa. E falar que isso é importante, não sei porquê, mas... E naquela parte lá atrás, não dá para ver o que está aqueles navios. Lá tem umas ondas iradas, que bastante surfistas pegando onda lá, ó. E naquela parte, ele já é o Porto de Tubarão, CST, da Vale, ó. Vamos lá. Lá. Uma curiosidade, pessoal. Ainda estamos em Carapê Bus. E aqui tem um famoso castelinho de Carapê Bus. Infelizmente, é fechado, é particular. Eu acho que é da Associação da Polícia Militar de Minas Gerais, alguma coisa assim. É uma pousada. Mas, no passado, eu fiz amizade com um cara que estava a conta aqui. Eu consegui entrar e filmar para vocês. Então, me cobre se eu esquecer. Vai estar marcado na descrição ou vai estar em cima. Combinado? E Carapê Bus, aqui na Serra, tem outra curiosidade. Me falaram que tem um casarão top, 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 num condomínio de prédios fechados aqui. Pegou fogo uma vez, depois o restaurado é uma briga. Não sei se é possível visitar. Vou tentar descobrir onde é esse castelo. Aliás, vou tentar descobrir onde é esse casarão, ver se eu consigo entrar. Eu sei que é num condomínio. Mas, por causa desse gráfico de vírus X, sem chance. Agora, estamos no Balneário de Carapê Bus. Uma coisa interessante, estou fazendo uma orla em todo o Balneário de Carapê Bus. Fazer um take, uma timelapse para vocês, até uma praia para eu pedir gravar para vocês. Agora, vou mostrar para vocês uma das praias aqui do Balneário de Carapê Bus. Aqui, a maré baixa e tem bastante corais, dá umas piscinas naturais, top. Olha que bacana, vai de lá. Uma observação, estão restaurando toda a orla aqui do Balneário de Carapê Bus. E tem bastante quiosque, mas estão tudo abandonado pelo gênero. É tudo bonitinho, tudo abandonado devido à falta de pessoas, de turistas. Não sei o que está acontecendo. Esse está abandonado, aquele está abandonado. Cara, e aquele deve ter umas pessoas, mas não deve ser do quiosque. Ué, não sei o que está acontecendo aqui. Mas estão restaurando, vai ficar legal aqui. Eu espero futuramente, hein. Agora a próxima praia, a praia de Bicanga. Praticamente Bicanga, deixa eu ver. É parecido com a praia de Carapê Bus. É uma grudada com a outra. Olha. E naquela ponta lá, se a gente ver enganado, já é Manguinhos. E é um mar tranquilo, dá pra criança brincar. É praticamente rasinho. Tem bastante quiosque. Interessante. Agora a próxima. Talvez seja uma das praias mais conhecidas e mais elitizadas da cidade da Serra, que é a praia de Manguinhos. Que nem eu falei pra vocês, Manguinhos é a praia mais elitizada aqui da cidade da Serra. Onde fica o Playboy, os carros importados, o Camaro, o carro conversível, os restaurantes top, top, top. Eu vou começar Manguinhos diferente. Não vou começar pelo centro de Manguinhos. Vou começar pelo lado do restaurante de Maresias. Aqui é o restaurante de Maresias, top, top, top. Naquelas praias lá, é a curva da baleia que falam. E tem umas piscinas viradas. Olha. Observação, aqui é a ponta de Manguinhos. Ele é muito mais calmo. O Manguinhos, praticamente, é essa daqui, ó. Isso aqui é o centro de Manguinhos. Ok? Aqui fica o pessoal, bastante restaurante, gastronomia. E aqui do lado é a praia de Manguinhos. Eu já tenho o vídeo em Manguinhos, vou deixar na descrição, marcada em cima. Ok? Eu tô aqui na praia. Chama aqui curva da baleia, alguma coisa assim, ó. Ali na frente já é a BR. Não é BR-101. A orla que vai pra Jacareípe. E bem bacana. Aqui, ó. Já parei a Vitória lá. Tem umas castanheiras aqui. Tranquilamente. E vamos fazer um lanche rápido. Thiagão, obrigadão pela comprinha de hoje. A gente vai devorar tudo agora. Obrigado, pessoal. Agora, vamos conhecer a praia de Jacareípe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui em Jacareípe tem essa orla linda, 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 toda iluminada e vai, vai embora. Vou otimizar para vocês e mostrar toda a orla em time lapse. Uma dica importante sobre as praias de Jacareípe. Vocês vão beirando a orla e quando acabar o asfalto, você segue a estradinha de terra que conta umas praias mais desertas e linda, 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 linda. Nessa daqui tem alguns quiosques naquela parte e o mar daqui é mais revolta, tá vendo? Tá bravo hoje. E praticamente vazias. Agora é a hora de conhecer as famosas falésias de Nova Almeida. E ali tem uma ótima rampa de voo livre. O pessoal pula dali e tem uma térmica boa, tem alguma coisa assim, ó. E para finalizar as praias da cidade de Serra, estou no bairro distrito, não sei como se fala no Espírito Santo, de Nova Almeida ao fundo, a fantástica, a espetacular Igreja dos Reis Magos. E aqui tem uma vista linda, linda, linda do pôr do sol e das praias. Atrás da igreja dos Reis Magos tem um mirante espetacular que você tem a vista da Praia Grande de Fundão, o rio Reis Magos e a antiga ponte de madeira que ou fica em Serra ou fica em Fundão. Estou bugado agora. Está vendo lá, ó? Lá é tudo fundão, Praia Grande. E depois daquela curva lá atrás é Aracruz. E olha isso aqui. O rio Reis Magos. E o pôr do sol. O rio Reis Magos. E hoje estamos fazendo uma aventura diferente. Estamos no lugar da cidade de Serra, no Espírito Santo, em busca de algo inusitado para vocês. Nós acabamos de entrar no circuito Muribeca, que se localiza antes do pedágio que vai para Fundão, na BR-101. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, chegamos, é aqui. Oficina de maca, terraplanagem Aruaba. Oficina de maca, terraplanagem Aruaba. Oficina de maca, terraplanagem Aruaba. Olha aqui pessoal, que doido, no meio desse brejo aqui, isso aqui parece ser carcaça do motor. Caraca, olha o tamanho disso. Isso aqui é um motor de uma locomotiva. Caraca, o tamanho disso. Olha isso aqui. Olha a minha mãozinha aqui. Meu Deus do céu. Olha essas engrenagens. Uau, 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 uau. As válvulas. Que doido, isso que é um motor de trem. O tamanho disso? Para você ter uma ideia, olha o tamanho de um motor. Olha aqui, cara, que doido. Olha as válvulas. Olha aqui, olha as coisas de bater. Caraca, o tamanho disso. Uau, 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 uau. Olha isso. Onde fica as locomotivas todas, todas, todas abandonadas. E me falaram que vai embora no meio desse... Você vai embora lá no meio do mato. E agora uma dúvida, pessoal. Será que realmente é aqui? Porque as fotos que mostraram, cara, pega o pôr do sol, tem locomotiva abandonada. Aqui não. Aqui só uns vagões de trem abandonados. É irado. Top. Mas não é o ápice que nós queremos. E não sabemos se realmente é aqui. Olha o tamanho disso. Nossa, que é essa. Não pode ser só isso. Teve que ter mais coisa. Roger Teimoso. Mecânica... Aqui, mecânica, uso e minas. Fabricado em 2011. Caraco. Nove anos depois já perdeu. Doideira, né? Acredito que esses que são os bonitos. Tá vendo? Eu lembro que o pessoal tirou foto no meio do mato com umas locomotivas. E são esses daqui, ó. Aê! Agora melhorou, tá vendo? Essas ficam abandonadas no meio do mato com o pessoal tirar foto. Tem passarinhos aqui. Tem um asfalto lateral. E são esses daqui, ó. Vale e FVM. Mas é claro que eu vou trepar nesses bagaços aí. Ver se tem alguma coisa, né? Agora o doido horror tá na parte de cima. Imagina se as pinboias tá podre. Tudo abandonado. Aqui que o pessoal tira foto. E o seguinte ainda, eu vou dizer. Tiraram o vagão azul daqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou agora na Lagoa Juara. O que eu posso dar dica pra vocês? Aqui eles são especialistas em tilápia. E como funciona? A pessoa vem aqui, escolhe seu peixe. Tá nesse tanque aqui, ó. Isso aqui é tudo tilápia. Tilápia, tilápia, tilápia. A pessoa escolhe seu peixe. Eles limpam e você leva pra casa. Daí se você quiser comer uma boa tilápia, você atravessa a rua. E tem aqui, ó. Interessante, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau Aí você acha que a Lagoa Juara é só tilapia, é só restaurante Também tem o artesanato da região Tchau 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 Observação importante Todos esses artesanatos são feitos pelo pessoal aqui do bairro do Juara Cara, impressionante E daí se você está de ônibus aqui na Serra e quer vir para a Lagoa Juara Você pode pegar o Transcall Que é esse daqui Acabamos de chegar na famosa Na conhecidíssima Vila das Artes Tchau 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 Agora o ápice da Vila das Artes A famosa Casa de Pedra Tchau 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 É interessante né pessoal Agora você atravessa a rua E tem mais a outra parte Tchau. Agora estamos passando por Serra Sede e vamos mostrar para vocês a Igreja dos Queimados. Pessoal, estamos indo no sentido Queimado, estamos no circuito Garanhuns. Aqui, sítio Recanto do Céu, Morro do Céu naquela parte de lá. E para cá vai sítio Recanto Mestre Álvaro, 1.7 km. E vamos continuar por aqui, vamos ver o que tem para cá. Antes de chegarmos na Igreja dos Queimados, tem essa vista espetacular. Antes de chegar na Igreja dos Queimados, tem uma cachoeirinha secreta no meio de uma trilha. Mas, olha, pouca pessoa sabe. Olha aqui, pessoal, que lugar bonito. Olha, olha essa lagoa. Aqui, quando chove, tem uma cachoeira grande, que está com pouca água. E aqui em cima tem outro rio. Vocês viram que lugar diferente aqui na Serra? É uma cachoeirinha que poucas pessoas conhecem. Gostei, hein? Agora sim, agora sim nós vamos para a Igreja dos Queimados. Acabamos de chegar na Igreja dos Queimados. Tem uma cancela aqui que separa o carro. Depois vocês sobem e vão caminhar. Deve ser uns 500 metros. Chegamos na Igreja, pessoal. Já eu mostro para vocês uma observação. Tem uma placa aqui na frente. Quero descobrir se estão reformando, se vão reconstruir ela. Agora estou vendo uma estrutura. Tem escada de ferro, tem história. E vamos lá, pessoal. Como aqui, como principal personagem, é o Chico Prego. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma estátua do Chico Prego. Vamos ver como está a Igreja dos Queimados. Vou deixar marcado aqui em cima. Que eu vi no passado aqui, era só ruína. Agora estão restaurando. Pelo jeito vai voltar a ser a Igreja. Não sei ainda. Vamos lá. E eu lembro que aqui no fundo tinha um cemitério. Não dá para ver mais nada, nada, nada. A gente só sabe que os mortos estão aqui no chão. Tem algum túmulo ainda. Tem uma cruz ali pendurada. Aqui tem um túmulo aqui. Mas até o cemitério virou ruína. Agora é hora de juntos conhecermos Serra Sede. Mas, Roger, como assim? Você não está na cidade da Serra e Serra Sede? Como que é isso? Respondendo, respondendo suas perguntas, como funciona o Espírito Santo? Tem a cidade, Serra. Mas o centro da cidade é chamado de Sede. Aliás, Sede é onde surgiu a cidade. Porque o centro das cidades do Espírito Santo não é onde surgiu a cidade. É um centro comercial. É muito doido. Aqui é Serra Sede onde surgiu a cidade de Serra. Mas onde tem todo o centro comercial é Laranjeiras. Música Porque ela me diz que eu... Sinto que tu e eu sentimos o mesmo. Nos ha cuadrado como se fosse algoritmo. Tuvuelves lo que quando escuchas mi ritmo. Ela se lo canta como se fosse un himno. Ela quer farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ela quer farra, farra, farra. Ela está soltira, não tem alguém que me amarrar. Farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ela quer farra, farra, farra. Ela está soltira, não tem alguém que me amarrar. Como tu vives, como tu vives. Te cuento que tu eres una por aí de miles. Estás mais buena que Paloma e não eres de Chile. Tu hablan de Kroos e eu em bici. Soy Carlos Vives. Como tu vives, como tu vives. Te cuento que tu eres una por aí de miles. Estás mais buena que Paloma e não eres de Chile. Tu hablan de Kroos e eu em bici. Soy Carlos Vives. É o processo, não é o que vale. Só o disfruta, seamos normales. Eu sou a cura para todos os males. E eu sou um pro para seus desembalos. Desembalos. Para seus desembalos. Desembalos. E eu sou um pro para seus desembalos. Ela quer farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ela quer farra, farra, farra. Ela está soltera, não tem ninguém que me amarra. Farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ela quer farra, farra, farra. Ela está soltera, não tem ninguém que me amarra. Eu falei pra vocês que no centro de Serra, na Serra Sede, tinha a estátua do Chico Prego. Pessoal, agora já são 7 horas da noite, vamos finalizar o dia de hoje por aqui, ok? Espero que tenham curtidas para filmar, mas não saem ainda não, aguenta aí, aguenta aí, não sai. Agora nós vamos conhecer a área comercial de Serra, que estamos no bairro de Laranjeiras. Transcrição e Legendas por QTSS Agora vamos conhecer o Parque da Cidade, que se localiza em Laranjeiras. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Como que eu estou num ambiente público agora gravando para vocês, estou usando máscara, álcool em gel na mão tranquilamente. E vou mostrar pra vocês a ciclovia, onde o pessoal faz caminhada, cara, passa em toda a lateral do parque. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Pessoal, agora vamos conhecer o circuito do Muribeca. Logo na entrada tem um sítio catavento, que é particular. Vamos ver o que tem interessante do circuito, acompanha aí. Estamos no circuito do Muribeca, uma informação importante. Se você quiser ir no cemitério de vagões, você vai no pátio ferroviário de Aroaba, para a esquerda. Aqui continua o Muribeca. E tem uma praca escondida aqui, ó, tá vendo? Tem esse Rancho Aleg, que o cara colocou aqui, que tá tampando a praca marrom de turismo. Cara, Rancho, por que você fez isso, cara? O que tá aqui atrás? Deixa eu ver. Aqui atrás tá escrito, agroturismo, pra lá é casa de oração, restaurante, hospedagem e água mineral. Água mineral? Que top, hein? Bora lá conhecer, água mineral. Eu tô com sede mesmo. Pô, atenção, uma plaquinha que tá escondida aqui, ó. Tá vendo? Ó, a gente tá até colocando ela aqui. Tava escondendo essa plaquinha marrom, ó. Ó, essa água mineral aqui é bem... Sacanagem, Rancho Alegre. Tampando a placa marrom de turismo, tô de olho em vocês, tô de olho, hein. Vamos na entrada da Fazenda da Esperança, nosso senhor da Conceição. Sejam bem-vindos. E tem uma plaquinha bem grande aqui, ó. Por amor, não fume. Possivelmente, eu acredito, com o pré-julgamento do Roger, aqui deve ser uma casa de recuperação de dependentes químicos. Agora estamos indo no Rancho Alegre, aquela placa que tampou a placa turística. Não vamos descer, não vamos ficar dando uma olhada, querendo tentar entender o que seria esse Rancho Alegre. Passamos o Rancho Alegre, e vamos até o final da estrada. Praticamente aqui que é o circuito, a gente vê bastante pasto, gado e pracas. Proibido caçar e pescar. Tudo proibido aqui, tudo fechado. Só tem a estrada. A gente tá louco achando um lugar pra cozinhar sem chance aqui. Uma observação sobre o circuito Moribeca. Aparentemente, com o pré-julgamento do Roger, como sempre, é um complexo de bastante sítios, e tem alguns sítios melhorados que eles alugam pra evento, e tem aquela fazenda que mexe com dependentes químicos, que eu acho que são dependentes químicos. Cara, não vi nenhum vestígio de restaurante na estrada, bares, produtos locais, artesanato, queijo, compotes, não vi nada, nada, nada aqui. Praticamente é um circuito de sítios e área para os eventos. O circuito Moribeca. Numa cachoeira, não tem rio, lagoa, não tem nada. Agora, vou mostrar para vocês o circuito Guaranhuns, que passa dentro de Serra Sede. Uma observação. Ontem, nós fomos para a Igreja dos Queimados, que faz parte do circuito Guaranhuns. A gente foi para o lado esquerdo, né? Para o lado direito, no sentido golfe. O que será que tem de interessante? Voltamos para o mesmo lugar do vídeo do episódio anterior. Se vocês se recordam do episódio anterior, nós pegamos essa estrada, passamos no sítio recanto de Mestre Álvaro, e fomos até a Igreja de Queimados. Top, né? Agora, a gente voltou. A gente quer fazer essa parte de cá. Achar o sítio recanto Morro do Céu e descobrir o que tem nessa parte. Então, fica a dica. É importante. Aquela estrada aqui, sentido o sítio recanto do Mestre Álvaro, que tem a trilha para subir o Mestre Álvaro. Uma das dezenas de trilhas para subir o Mestre Álvaro. O que será que tem para cá? Mestre Álvaro do Céu e o Mestre Álvaro do Céu e o Mestre Álvaro do Céu. Mestre Álvaro do Céu e o Mestre Álvaro do Céu e o Mestre Álvaro do Céu. Correr atrás da sociedade e buscar pão ou um pacote de macarrão para finalizar o nosso almoço. Somos muito burro mesmo, os três. E ficamos meia hora achando a tampa da garrafa de café. Já que eu fui viável, vamos fazer café então. Fizemos café e achar a tampa. Ficamos procurando no meio do mato. Não, você jogou fora. Não deve estar na sacoa e viramos tudo. E no fim, estava num cantinho no capô do carro. Que nem vocês viram aqui, estamos num circuito ainda. Possivelmente que eu analisei isso aqui é o ápice do circuito. É o Recanto Mestre Álvaro. Rancho Recanto Mestre Álvaro, né? Recanto Mestre Álvaro. Aqui o Recanto Mestre Álvaro, que tem almoço nos domingos, tem passeio de cavalo. Aqui é, pelo jeito, posso estar errado. É o ápice do circuito. Combinado? E o meu selva está aqui do lado, ó. Agora, o que tem de interessante no circuito Pitanga? Este é o último circuito da serra que eu vou mostrar para vocês. Será que é interessante? O que tem de interessante? O que tem de... Sinto que não há ninguém que me quiera. A tua maneira se sentirá bem lenta. Girls, esta vez... Estou sem ti. Essa falta que me desce em teus lábios. Pero a diário... Eres essa foto... Que não borro de mi celular. Pessoal, pelo jeito, aqui finaliza o circuito Pitanga. Aqui na fazenda Sonho Verde. Eu não sei se a fazenda é aberta ao público, a visitação. A gente não vai nem tentar entrar porque parece que é particular. E o que tem de interessante aqui? Tem a fazenda Sonho Verde, que deve ser particular. E tem um sítio velho aqui na frente. Vou mostrar para vocês. E este é o circuito Pitanga. Não tem muitos atrativos turísticos assim. Mas é lindo para caminhar. Você vai todo mar de ano. A parte de furnas do Messe Álvaro. Se te digo será muito cruel. Esta vez, outra vez. De esos besos, sou teu rehen. E com uma mente curada. Sei que não crees minhas propostas. Fui infiel, te falo. Sem perguntas, nem uma resposta. Eu te joguí esse papel. Por isso não há excusa, te dañe como um cincel. Tu sonrisa já não brilha, já não sei o que posso fazer. Tu miraba, já não hiere, nem tu leu. E me dá a miel. Dime que vai superarme. Se livre entre las nuvens. Eres uma casa sem alambre. O único que quero ver te sonreir com hambre. Uma foto tua, agora mata a minha cala. Eres esa foto. Que não borro de meu celular. Faleado, só se espera. Te pido perto, sou sincero. Eres esa foto. Eres que nunca quero olvidar. De falado, só se espera. Te pido perdão, sou sincero. E para finalizar as gravações aqui na serra, voltei para a igreja Reis Magos, aqui em Nova Almeida. E vamos tentar pegar um pôr do sol decente hoje, né? Tomara que seja decente. Caramba. Aqui, ó. Vamos lá. Time Lapse do pôr do sol de Nova Almeida. Vamos lá. Espero que vocês tenham curtido esse pôr do sol. Foi melhor que o anterior, não foi? Eu acredito que por aqui finalizamos a cidade da serra. Mas calma, calma, calma. Não vai embora ainda. Que vai ter uma surpresa para vocês no final. Mais um recadinho antes. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar aquele like. E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Que morre de curiosidade de conhecer a cidade da serra. Conhecer as praias da serra. E observação. Serra não fica na serra. Serra fica no litoral do Espírito Santo. Mas, serra também tem serra. É meio doido aqui, né pessoal? Aqui tem a parte praiana. Tem o Mestre Álvaro. Tem a montanha. Tem as partes serranas. Bem interessante. Tudo, tudo, tudo. Super, super, super perto. Nesse momento estou aqui na igreja dos Reis Magos. Localizado em Nova Almeida. Uma igreja de 1500 e alguma coisa. Uma das primeiras da região. Linda, 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 linda. Uma igreja totalmente restaurada. Que tem uma vista surpreendente para a Praia Grande. Que a Praia Grande é localizado em Fundão. Não é na cidade da serra. E curiosidade. Sabia que aqui embaixo, ó. Aqui antigamente era o presídio de Nova Almeida. Olha aqui, ó. Aqui as grades do presídio. E aqui dentro tem um museu irado. Conta a história dessa igreja. Infelizmente ela está fechada. Por causa da pandemia. E aqui tem até canhão. Acredita? Uns canhão que dava tiro nas pessoas. Buf, 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 buf. Mas como o Roger é inteligente. No passado, antes de ter esses vírus X. O Roger veio conhecer. Já gravei aqui dentro. Já entrei lá dentro. Vou mostrar tudo para vocês. O link vai estar na descrição. Ou marcado aqui em cima. Então fui. Até a próxima aventura do... Ah, gente. Boa noite. I wouldn't know what to do. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without... Oh, we know what to do. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Obrigado.